Olha aí pessoal, uma feirinha que está acontecendo dentro do Center Valley Shopping. Vamos entrar aqui no corredor. As roupas. Olha que bacana. Só está vendendo doce. Essa aqui. Joias. Amofadas. Olha que bacana. Várias caixas de bombom. Vigeterias. Olha só. Bastante coisa gostosa para comer, para beber. Olha só que bacana. Está vendo? Aqui está a escada rolante. E aqui, olha. Feira volta ao mundo. Dentro do Center Valley Shopping. Super bacana, não é? Isso aí. É o pessoal se virando para ganhar dinheiro. Depois do pandemônio chinês. Agora o pessoal está correndo atrás do prejuízo. Grande abraço. É o pessoal se virando para ganhar dinheiro. É o pessoal se virando para ganhar dinheiro. É o pessoal se virando para ganhar dinheiro. É o pessoal se virando para ganhar dinheiro.